Olá, meus amigos e minhas amigas, como vocês sabem, porque a imprensa vem noticiando essa semana, o governo federal de Michel Temer realizou uma intervenção no Rio de Janeiro que colocou o controle da segurança pública daquele estado sob comando do exército. Trata-se do artigo 34 da Constituição Federal, eu recomendo que todos leiam, leiam tudo, por sinal. E, na prática, isso significa que o controle da polícia militar, da polícia civil, dos bombeiros e dos agentes penitenciários do estado do Rio de Janeiro já não pertence à Secretaria de Segurança Pública daquele estado, do Luiz Fernando Pesão, mas sim ao exército, especificamente a um general que foi designado como o interventor. Trata-se de Braga Neto, que vocês veem nesse vídeo agora mesmo. É a primeira vez na história recente do Brasil, pelo menos desde 1988, que o governo federal usa esse tipo de medida excepcional, e a verdade é que, até agora, as razões dessa intervenção não estão absolutamente nada claras. Nada claras. E entramos no primeiro ponto problemático da intervenção federal no Rio de Janeiro, que é a falta de transparência do governo de Michel Temer. Tomaram essa decisão excepcional usando uma justificativa muito ampla e genérica, que é por termo ao grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. Essa explicativa ampla e genérica, inclusive, ignora declarações importantes do ministro da Justiça, Torquato Jardim, feitas em outubro de 2017. Naquela ocasião, ele declarou ao portal UOL que o governo executivo de Pesão não tem mais controle sobre as polícias do estado, e disse que elas, as polícias, respondem a deputados estaduais alinhados com milícias, ou seja, que são eleitos graças a votos de milícias que controlam territórios no Rio de Janeiro, além de negócios ilícitos e conquistam votos para aqueles deputados, exatamente como o filme Tropa de Elite 2 mostrou há alguns anos. Essa declaração do ministro Torquato Jardim deu um problema danado, foi super importante, mas aparentemente em 2018 acabou sendo esquecida completamente, e aí ficamos com uma retórica vazia do governo. Porque, ora, pensem comigo, se existe um grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro, como todos sabem, e o governo pretende corrigir isso, A primeira coisa que deveria ser feita é uma auditoria profunda que analisasse quais são os problemas, as dificuldades e os entraves hoje para a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Uma vez que o governo, a sociedade e as instituições responsáveis pela segurança pública do Rio de Janeiro entendam exatamente o que acontece na segurança pública daquele estado, seria possível dizer o que fazer daqui em diante. Mas o governo de Michel Temer não dá nem um mínimo sinal de que vai seguir essa linha. Na verdade, o governo age com urgência, com surpresa e com pouca transparência, pouquíssima transparência, e depois acontece aquela situação que eles exaltam os pontos positivos das operações enquanto ignoram e abafam os pontos negativos que envolvem mortes, como ocorreu na Operação Salgueiro, também feita no Rio de Janeiro, também com presença das Forças Armadas, que custaram sete vidas de seres humanos, aparentemente nunca esclarecidas ou nunca reveladas à opinião pública. Fora isso, é uma questão interessante que a gente pode questionar. Por que fizeram a intervenção no Rio de Janeiro? O estado mais violento do Brasil é Sergipe, seguido pelo Rio Grande do Norte e depois pelo Alagoas, segundo dados do 11º Anuário de Segurança Pública, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Alguns interpretam essa questão de forma simples, dizendo que o governo Temer quer tirar proveito político e principalmente eleitoral dessa intervenção militar no Rio de Janeiro. Mas deixando essas interpretações de lado, vamos ao segundo ponto problemático da intervenção federal no Rio de Janeiro, que são as possíveis mortes de civis cometidos por militares durante essa ação. Trata-se de um problema tão real quanto sangue derrubado no chão e aqui temos que ter consciência de que muitos conflitos entre o estado e as organizações criminosas ocorrem em comunidades com milhares de moradores. Inocentes, obviamente. Temos que lembrar de uma questão muito importante. Desde outubro do ano passado, os militares que cometerem crimes contra civis são julgados pela justiça militar e não mais pela justiça comum, como era anteriormente. Essa mudança foi feita através de um projeto de lei no Congresso, sancionado por Michel Temer, em outubro do ano passado, e ela é muito polêmica. De um lado, militares e formadores de opinião na imprensa acreditam que essa mudança não exercerá a grande diferença no julgamento de militares que cometem crimes contra civis. Dizem que eles serão julgados a partir dos princípios da disciplina e da hierarquia e alguns argumentam até que a justiça militar é melhor do que a justiça comum. Mas, de outro lado, organizações, até organizações internacionais, como o Escritório da América do Sul, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, manifestaram preocupação com essa decisão do governo Temer. Esses críticos apontaram, por exemplo, que as investigações de militares no Brasil não são feitas devidamente e questionam a imparcialidade da justiça militar para julgar esses militares. Considerando que a maioria dos homicídios no país não são elucidados, segundo dados da Segurança Pública, essa situação é preocupante, sim. E aí vamos para o terceiro e último ponto problemático da intervenção federal no Rio de Janeiro, que é a falta de estrutura da PM e a possível relação de atrito, inclusive, com o Exército. Olha só, há anos o Ministério Público propõe uma série de medidas estruturais para a Segurança Pública do Rio de Janeiro que visa tanto reduzir a morte de policiais quanto as mortes de civis praticadas pela mão de agentes do Estado. O Ministério Público propõe, por exemplo, um investimento de R$ 172 milhões na compra de coletes a provas de bala para 47 mil policiais. Além disso, propõe outras medidas, como o respeito à folga dos policiais, que trabalham até 296 horas por mês. Mas ao invés de seguir orientações como essas do Ministério Público, o governo Temer achou que seria simplesmente preciso dar o controle das polistas ao Exército, como se o Exército fosse solucionar problemas de investimento, problemas de preparo e de tecnologia das polícias. Muitos especialistas da área de Segurança Pública apontam que nossas polistas não usam tecnologia para a ilustração de crimes, possuem baixo investimento, baixo preparo emocional, inclusive, e a verdade é que a presença do Exército nessas realidades não vai mudar absolutamente nada. Quem tem competência é o governo executivo e os investimentos. Na prática, temos um Exército que está sendo aplaudido por parte da imprensa e parte dos civis ali do Rio de Janeiro, mas que não tem a capacidade nem funcional nem moral de conseguir resolver os reais problemas da polícia do Estado do Rio de Janeiro. O governo federal, ao invés de fazer um plano nacional para combater as organizações criminosas, age simplesmente em um ponto, em situações de urgência, para poder dizer que agiu. E aí o que acontece, meus amigos, é que o governo age no Rio de Janeiro, o resto do Brasil continua sangrando, eles terão algumas conquistas, uma série de casos abafados e vão cantar vitória em cima disso em ano eleitoral para conseguir força política que obtém votos. Então não caia nessa, meu amigo, por favor, eu peço que questione tudo e todos, até a mim, questione a você, suas ideias, questione todo mundo, porque quando se trata de segurança pública, estamos falando de vidas, e vidas não podem ser perdidas, porque elas devem ser aproveitadas pelo bem de nossa nação. E eu fico por aqui, meus amigos, obrigado pela atenção, qualquer coisa, me chamem nas redes sociais que eu estou disposto a responder qualquer questão, porque, como eu digo, trabalhamos para a sociedade e queremos prestar serviço para vocês, não para governos, nem para empresas, mas sim para vocês. Muito obrigado.